Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim trazer os comentários sobre Paciência, de Daniel Close. Essa aqui, minha gente, é um HQ interessante, as pessoas falam muito bem, mas eu tenho algumas coisas a comentar. Ela vai falar sobre Jack Barlow. Jack Barlow é esse cara aqui que aparece na capa de trás. Ele um dia volta pra casa e encontra a sua esposa morta. A esposa dele, no caso, é Paciência. Esse é o nome da mulher. E ele fica obcecado com o assassino dela e com o filho dele, enfim, que eles iam ter. Daí ele arruma um jeito de voltar no tempo pra descobrir e pra prevenir que isso aconteça. E ele acaba descobrindo algumas coisas sobre o seu próprio passado, sobre a sua própria vida. Muitas pessoas elogiam muito esse livro aqui, falam que é uma obra-prima e tudo mais. Eu não achei tanto assim, por quê? Na verdade, teve muitas coisas que eu gostei aqui. Os traços são super legais, as cores são muito bonitas, muito vívidas. Você acaba se envolvendo com a história, mas eu, pelo menos, não me envolvi muito com os personagens. Porque os personagens todos têm essa mesma expressão em suas faces durante a HQ inteira. Eu ouvi falar que essa era uma intenção do próprio autor pra mostrar a apatia dos personagens frente à vida, não sei o quê. Só que essa apatia pra mim se traduziu como, sei lá, não sei, falta de emoção mesmo. Eu não consegui me conectar com nenhum dos personagens. Eu gosto muito de histórias que mexem com o tempo, com viagem no tempo. Só que esse livro aqui eu li depois que eu tinha visto muitas coisas fantásticas sobre viagem no tempo, como o filme A Chegada, que a gente já comentou até aqui no canal. Então, não achei essa história tão inovadora quanto poderia, embora seja uma história interessantíssima também. Acabou que não foi uma HQ que eu dei 5 estrelas, mas foi interessante na medida do possível. Pra todas as pessoas que gostam de histórias em quadrinhos e que gostam desse tom de viagem no tempo, desse tom peculiar de mistério que envolve, quem conhece as histórias de Daniel Close e ainda não leu essa HQ aqui, eu recomendo mesmo assim, porque não deixa de ser uma leitura válida pra se conhecer e uma história interessante a mais pra se ter, né, durante as leituras do ano. Se você gosta de HQ e se interessa por esse tema de viagem no tempo, não esquece que aqui no box de descrição tem um link por onde você pode comprar este livrinho aqui, que está em minhas mãos. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, mandar esse vídeo pra seus amigos e ficar ligado nas nossas redes sociais. Valeu! O que? Eu posso invogar uma imagem? Nossa imagem? Depende. Dá só pra zepar daí, quando você tá. Ah, eu sento aqui, deixa eu... Não, eu quero ver primeiro. Que palhaçada!